Seja bem-vinda, Daiane. Me fala um pouquinho de você. Olá, meu nome é Daiane, como a doutorana Carolina me apresentou. Sou aqui de Toledo, Paraná, e tenho a minha clínica própria já há dois anos e meio. E estou na área da estética e já vou fazer cinco anos. Daiane, o que você fazia antes de vir para a estética? Me conta um pouquinho antes da biomedicina estética. Como que era a sua vida na profissão? Sim. Bom, logo depois que eu me formei, eu trabalhei em uma indústria farmacêutica aqui em Toledo, que é a Prat Dona Dulce, dois anos e meio. Porque eu tinha feito estágio lá, então eu trabalhava com controle de qualidade. E passei num concurso no Banco de Sangue e fiquei quatro anos lá. E durante o concurso, durante o trabalho lá, eu fazia pós-verbação em Curitiba. Aí terminei a pós e aí esperei vir a habilitação e aí fui atrás de trabalhar na área da estética. Então eu fiquei um ano no consultório odontológico aqui na minha cidade e aí resolvi abrir minha clínica. Entendi. E você, quando resolveu vir para a estética, você já sabia que queria isso mesmo, né? Eu vi um vídeo seu, inclusive, né? E me inspirei em você, na mulher empoderada e nessa questão de ter o seu próprio negócio, né? E eu amo estética, eu sou muito vaidosa também. E aí resolvi entrar na área da estética. Foi a hora da primeira vista, sim. É, porque é aquela questão de você trabalhar para os outros, tem o seu sacrifício, né? E quando você tem o seu próprio negócio, você já tem aquela liberdade. Você pode... Existem muitos sacrifícios também, mas a gente acaba gostando, né? E você tem uma certa liberdade de estar trabalhando para você dentro do seu próprio negócio. Não é verdade? É, a independência financeira também, né? Tem tudo isso, assim. Então, eu falo que esses anos a gente aprende muito, né? É muita diferença de trabalhar para os outros. Então, você, quanto mais você trabalha, mais você tem o seu retorno. Então, a gente tem que se dedicar. É mais responsabilidade, mas vale a pena também, né? É, tem bastante responsabilidade, ainda mais lidando com estética, né? As pessoas acham que estética é alguma coisa simples, tranquilo. Mas que nada, a gente tem todo aquele comprometimento com o paciente. E, principalmente, a gente tem aquela responsabilidade de dar certo, né? Porque o paciente nos procura para ficar melhor. E a gente tem que, no mínimo, satisfazer essa busca dele, né? Deixá-lo melhor e não pior. Então, é algo de bastante responsabilidade. Você fez a pós em Curitiba, né? No ano de 2000, terminou no ano de 2016, mais ou menos. Como que foi, né? Durante a pós, como que você chegou? Você lembra do seu primeiro dia de pós-graduação? Lembro. A gente vai com muita expectativa, né? Assim, eu lembro que eu não via a hora de fazer o módulo do Botox, que era o último módulo e era mostrado por você. Então, assim, eu queria muito te conhecer. Acabou que não deu certo. Na época, veio um outro professor. Eu fiquei muito triste. Falei, nossa, eu queria tanto conhecer a doutora Ana Caralina Fuga. Mas eu tenho certeza que vão ter oportunidades. Mas, assim, meu primeiro dia é aquela ansiedade, né? De querer ver tudo. E é um caminho, né? Cada módulo, você vê que tem essa... O começo é muito importante para se chegar ao final, né? Então, é o caminho ali. Também, assim, se você comparar o primeiro dia de aula com o seu último dia de aula, você percebeu uma diferença na Daiane antes, quando ela entrou no primeiro dia, e quando ela saiu no último dia de aula? Nossa, muito grande. A minha experiência ali, né? Com todos os professores, a visão que eu tinha de tudo que eu poderia trabalhar na estética. Porque a pós-graduação, ela te mostra, né? Ela te dá vários leques para você escolher aquilo que você gosta mais. Então, eu acho que é bem importante ter a pós-graduação. É, e acho que essa transformação, né? Que você vivencia durante 12 meses, acaba sendo algo positivo. Para o crescimento profissional, pessoal de vocês, no sentido de... Ah, como eu vou lidar com o paciente? Como eu vou lidar com determinada intercorrência? Como eu vou lidar em determinada situação? Que é algo que assusta quem está chegando na área, não é verdade? Assusta. É, e assim, como a gente fala em questão de responsabilidade, não é só para quem abriu a clínica, é para quem está trabalhando na área também. Porque eu sou responsável por aquele paciente, né? Então, qualquer intercorrência que acontecer, eu que sou responsável. Então, a pós-graduação, tem todo esse aparo também, todo esse direcionamento, né? Ah, que legal, que legal. E agora, lockdown aí em Curitiba, sem atender os pacientes, você acaba ficando ansiosa, mas ao mesmo tempo, acredito que vai preparando outras coisas para quando voltar, voltar com tudo, na verdade. Eu venho para a clínica, né? Eu estudo, eu continuo estudando, porque mesmo depois da pós-graduação, a gente precisa estar fazendo os cursos livres, né? Daquilo que você gosta mais de fazer, então você precisa continuar estudando. Então, eu fico fazendo planejamento da minha semana aqui, né? É, se atualizando, planejando, e para poder atender esses pacientes com essa responsabilidade, né? Que é primordial em todos os profissionais da área da saúde, principalmente da saúde estética. Precisam ter essa responsabilidade, noção, né? Sem um bom senso em relação a isso. E, assim, o que você menos gostou, assim, tipo, da época da pós-graduação, ou da época, ou da área, talvez? Não sei, alguma coisa, assim, que você faça, poderia mudar, ou, tipo, ah, uma coisa que não gostei. Tem algo? Olha, tem algo, assim, que eu não me identifiquei muito, que foi a questão dos aparelhos, né? Eu não me identifiquei muito com isso, porque eu gosto mais dos injetáveis, da agulha, essas coisas, assim. Mas, da pós-graduação, absolutamente nada, assim, eu acho que eu aproveitei todos os módulos, todos os assuntos, eu gosto de tudo. Não tem algo que eu não goste de fazer, né? Essa é a minha opinião também, né? Lógico, lógico, mas é o que vale, né? Eu acho que o que vale é a experiência individual de cada pessoa e a opinião de todo mundo deve ser, deve ter, tem o seu valor, deve ser ouvida e deve ser levada em consideração. E na área, na área que você atua hoje, né? Nessa nossa nova área, que já tem 10 anos, o que você não gosta? Algo, assim, que você acha que poderia melhorar para nós? Sim, até, eu acho que tem algo já sendo estudado em relação a isso. Que é para a gente poder requisitar exames, né? Porque quando eu vou tratar um paciente para emagrecimento, por exemplo, eu preciso saber como que está o nível de tireoide, hormonal, como estão os exames desse paciente, né? O capilar é a mesma coisa, o facial, então, assim, às vezes a gente vê que faz vários tratamentos faciais e não vê muita resposta. Então, a gente precisa entender como que está esse paciente e muitas vezes nós, como biomédicos, farmacêuticos, não conseguimos solicitar exames. Então, eu acho que isso dificulta um pouco na hora de tratar o meu paciente, né? Interessante, ótimo ponto de vista, porque realmente os exames, eles são primordiais numa triagem de um paciente, até porque esse paciente tem algum impedimento de fazer um tratamento estético que seja um lipolítico. Então, nós avaliando e sabendo, fazendo essa triagem no paciente, não vamos fazer nenhum diagnóstico nosológico, é uma simples triagem. Já podemos descartá-lo, né, num procedimento estético, que talvez seja um risco para a vida dele, e encaminhá-lo para um profissional que tenha capacidade de dar o acompanhamento adequado. Então, gostei bastante da tua colocação, porque realmente é de extrema importância que nós, profissionais da saúde estética, possamos ter em mãos os exames dos nossos pacientes, para a gente poder, sim, estar ali investigando, triando antes de fazermos qualquer procedimento estético. Aconteceu isso comigo, aqui em Ribeirão Preto, tive um paciente, um senhor, isso já tem uns 6, 7 anos atrás, e ele veio para fazer a lipo sem cirurgia. Quando eu lancei a lipo sem cirurgia em Sertãozinho, em 2005, 2006, foi um sucesso, né? E Sertãozinho fica a 19 quilômetros de Ribeirão Preto, e eu consegui, assim, emagrecimentos excelentes. A gente nem pode falar emagrecimento, porque emagrecimento é algo que quem faz é o nutricionista, o nutrólogo, o médico, né? Então, redução de medidas. E fazíamos, então, redução de medidas, chegava a reduzir, tipo, 12, 10, 12 centímetros de circunferência abdominal em homens, mulheres. Então, era coisa fantástica. E esse senhor me procurou para fazer o tratamento, ele já estava aqui na corporalha aqui de Ribeirão Preto, e eu pedi para ele se ele tinha os últimos exames dele. Já que a gente não pode solicitar exames, eu falei, me traga os seus últimos exames para que eu possa estar avaliando e ver se realmente poderemos fazer ou não. E uma coisa que eu gostava muito de pedir e de ter em mãos, quando eu fazia a lipo sem cirurgia, era todo o perfil hepático, lipolítico, né? E as enzimas hepáticas, principalmente, né? Para poder saber se ele ia metabolizar, ia dar certo o tratamento. E quando ele chegou, ele trouxe os últimos exames e estavam alterados ao ponto de eu não poder fazer o tratamento nele, pedir para ele ir até o médico, o convênio dele, fazer toda uma triagem, e ele estava já com uma estetose hepática, olha só. Se eu tivesse feito o tratamento nele sem ter pesquisado uma simples checagem dos últimos exames, eu teria colocado a vida dele em risco. E foi que depois ele me ligou para me avisar, que tinha dado, ele me agradecendo muito, porque ele não ia descobrir se não tivesse passado por mim. Então, olha só, não foi o meu paciente, não vendi tratamento nenhum para ele, mas eu fiquei tão feliz de poder ajudá-lo nesse sentido, e ele conseguir ter um tratamento antes de que algo pior pudesse acontecer, que eu falei, caramba, olha só, como nós, profissionais da saúde, dentro dessa área da estética, somos de fato importantes, porque nós entendemos de exames, de metabolismo, de reações, do que está acontecendo, olhando os exames do paciente, a gente já tem uma visão muito ampla, a gente consegue interpretar os exames. Vamos lutar aí para que as coisas deem certo. Ah, mas que legal, Daiane, que legal mesmo. Acho que assim, é isso, a gente precisa sempre de, eu gosto muito de ouvir, né, quem já está na área, né, esses alunos que estão comigo já, né, estou formando alunos já tem mais de 12 anos, então imagina, gosto de saber como eles estão, o que eles estão fazendo, quais as ideias que eles têm para contribuir com a classe, com a área, com o todo, né, que hoje não é só a biomedicina, é a farmácia, a enfermagem, agora entrou a biologia, a odontologia, está todo mundo ali, né, no mesmo sexto e todo mundo lutando para que continue, para que todos sejam reconhecidos. E assim, se você tiver que dar uma, sei lá, uma mensagem para os seus colegas que estão te assistindo, qual mensagem você daria? Olha, eu diria que assim, independente da área, mas na nossa área principalmente, tudo que for fazer, fazer com muito amor, se dedicar, não parar de estudar nunca, porque eu falo que a pós-graduação ela é só o começo, né, e trataram, sempre trataram o paciente como se ele fosse da sua família, né, eu falo sempre com muito amor, e humano, né, eu acho que antes de ser um profissional, você tem que ser um ótimo ser humano, então acho que essa é a minha mensagem, se você fizer isso, a chance de dar certo é muito grande. É, tudo que a gente faz com amor, a gente tem, tende a dar certo, né, quando a gente ama o que a gente faz, e a gente faz o que a gente ama, a gente tem sucesso, para mim o sucesso está, se representa nisso, você gostar do que você faz e fazer com amor, uma ótima mensagem, muito obrigada, espero que você tenha muito sucesso, e espero que essa pandemia passe logo, para eu poder ir visitar a sua clínica pessoalmente, aí você vai me conhecer pessoalmente, o que você acha? Seria uma honra para mim, meu Deus do céu, para mim é uma honra, eu sou muito grata, e, nossa, um dos sonhos meus é conhecer você, então vou ficar muito feliz em ter você aqui na minha clínica, te receber aqui em Toledo. Então tá jóia, beijo, tchau, tchau, obrigada.